É muito legal, gente! Galera, isso é muito fácil! Mas nada assim que você... Ah, não vou conseguir, não! Isso aqui é aquele vídeo que a gente fala assim, café com leite. Tá vendo essa chapa de aço aqui? Feita de dryol. Olha que legal! Você tem a possibilidade de decorar a sua casa com placa de dryol e fazer uma decoração. Ou seja, uma chapa de aço, que é o aço cortém, ou um marmorato, um mármore carrara, um efeito madeira, porque isso é muito top. Seguiu as regras, você não vai errar. Então vamos lá! Já sabe que pode aplicar em toda parede. Existem três tipos de placas, tá? A verde para áreas úmidas, banheiro, em cima de pia. Existe, né, que é a anti-chama, que é a chapa rosa. Ali onde tem o cooktop, onde tem o fogão, tá? E existe a chapa de dryol cinza, que é, né, para você colocar em parede, quarto, fazer painel de TV, cabeceira de câmbio e por aí vai. Preste atenção nisso tudo. Show de bola? Então nós temos, o preço, Flávio, é barato? Eu acho. É R$25,00 cada placa de 1,20m por 1,80m. Essa aqui tem 1,80m, mais alto do que eu. Ó, é porque eu tô de longe, mas olha o tamanho. É muito grande. Então R$25,00. Um exemplo. Nessa parede toda aqui, que é grande, eu gastaria aqui quatro placas, R$6,00. Gente, olha a facilidade disso. Uma possibilidade muito fácil. Dica importante, vamos lá então agora para a aplicação e a gente vai fazer aqui, tá? Eu posso fazer qual altura, Flávio? Até 6 metros de altura. Ou seja, você colocando placas, você pode colocar até 6 metros. Ou seja, três placas, uma em cima da outra, né? Então olha como que isso vai alto. Show de bola? Outra coisa. Flávio, minha parede está com barriga. Eu posso fazer? Pode fazer. Então o que você vai fazer? Você vai ter que colocar uma régua na sua parede e você vai medir qual é a barriguinha que está ali, né? De repente contratou um pedreiro, ele fez errado, ou então não tinha dinheiro, fez na época, fez errado, está com barriga. Se você tiver, preste atenção, até 2 centímetros, é coisa pra caramba, de barriga, você medir na parede, você só pegar, vocês vão ver como que eu faço a massa e colar. Se você tiver mais de 2, se tiver de 2 a 5, já é, né? Gente, 2 a 5 é isso aqui, é coisa pra caramba, né? Flávio, mas minha parede está torta, não tem problema. Você vai trabalhar com pedaços de placa de drywall colada na parede, alinhando. Então, se sua barriga for assim na vertical, você vai botar as placas de drywall cortadas assim, ok? Se for ao contrário, se for a barriga, nós fizemos assim, se for assim, diferenciada, né? Pra dentro, certo? E existe pra fora, onde encontra as duas. Aí você vai inverter a placa de drywall colada, tá? Ou então seja, se for barriga assim, se for barriga assim, né? Pegando de um lado a outro, ou se for vindo de cima pra baixo, que é assim, que é a barriga diferente. Então, todas as duas dá pra fazer, certo? Então você já sabe que a parede com barriga dá pra fazer. Você sabe que é até 2 centímetros. Você pode colar direto sem precisar colocar calço de drywall. Mas se tiver com de 2 a 5, que é o máximo, você tem que fazer o quê? Você vai ter que colocar pedaço de placa de drywall onde vai pegar os pontos de cola. Show de bola? No chão, é importante que você corte o drywall e apoie a placa em cima. Por quê? Não pode encostar a placa de drywall no chão, tá? Então é 1 centímetro do chão. É muito fácil. Vou te mostrar. Ela fica apoiada em cima dessa placa aqui, tá? Então ficou apoiada, colou. O que você precisa de ferramenta? Você precisa de um nível, uma régua pra você fazer todo o alinhamento, um prumo. A gente usou um prumo, vocês vão ver no vídeo. É muito importante pra que você vá regulando a placa. Se você observar, aqui tá bem encostada e aqui já tá com um pouquinho alto, que é o lance da barriga que eu te falei, que aqui tem um pouquinho de barriga. Mas olha só que legal. Ficou totalmente colado. Então precisa de um prumo. Se puder, é um martelinho de borracha pra você bater. Se não, vai na mão mesmo, né? Pra quem é macho aí, brabo, bate na mão. Então dá pra você fazer. Não tem dificuldade, tá? Então tá aqui, ó. Colou uma placa de drywall, você vai colar a outra do lado. E assim vai. E depois a gente vai te ensinar a fazer junta de tratamento, que é com fita de papel em massa. Show de bola? Gente, espero que vocês gostem. É um vídeo muito fácil. Não tem dificuldade, tá? Eu faço sempre, né, essa listagem de novo, porque às vezes a gente não bota a relação de material na descrição, mas tá muito fácil, tá? Não tem dor de cabeça. É muito legal. E o melhor que eu te falei, você pode pintar direto. Flávio, pode pintar direto. Mas já que você vai pintar, você pode fazer o mármore de Carrara, você pode fazer o marmorato, você pode fazer um efeito aço, cortei uma chapa de aço. Você pode fazer o efeito madeira. Então, gente, é muita facilidade. Não vai precisar comprar areia, cimento, chapisco. Não vai precisar, Renan, de repente contratar a mão de obra aí. Às vezes você tá sem condição de contratar. Mas vamos lá. Que o Senhor te abençoe. Veja o vídeozinho até o final. Eu tenho que te falar isso tudo pra te motivar e você ver como que é fácil, tá? Tamo junto? Vamos lá pra colagem. Vou te ensinar como que se faz a massa. Os pontos corretos. 40 centímetros. Tudo isso você tem que aprender. Tamo junto. Galerinha, vamos lá. Se você não tiver uma noção, né, ou um metro, você meça aí 40 centímetros, tá? É importante. Lembrando que tem que deixar a borda de 10 centímetros e fazer os pontos, tá? Vamos lá. Fiz o lápis. Ponto 1. Ponto 2. Ponto 3. Dá pra ver isso? Então, eu tenho que medir 40 centímetros aqui, né? Então, eu vou botar 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto. Flávio, não tá usando o metro, gente? Isso aí é norma, tá? Eu tô fazendo aqui pra você ver. Mas é isso, ó. Nenhuma placa de 1,80 por 1,20, eu tenho 12 pontos, tá? Então, só pra você ter noção. É como a... Eu vou mostrar pra vocês também a massa e a espessura, né? Então, tem que ter de 7 a 10 centímetros de espessura. Minha parede tá certinha. Então, não precisava nem isso tudo, mas vou fazer. Vamos lá. Nós já sabemos que imprensando a massa tem que ficar o quê? 5 milímetros, tá? Menos de 1 centímetro. Então, imprensando a massa. Se a planta estiver com barriga, eu posso ter uma barriga até de 2 centímetros, tá? Porque a massa tem 7 a 10. Isso, eu vou te falar, não. Então, ela vai fixar tranquilo, tá? Certo? Não pode passar disso. Se passar de 2 a 5, você vai fazer o quê? Vai colocar ali um pedaço de placa de dryol nos pontos pra você colar, né? Então, você vai colar a placa de dryol e depois nos pontos você vai fazer aonde tem a parte de barriga. Café com leite, né? Vamos lá. Aqui embaixo, não repara a bagunça que aqui é o quartinho que a gente faz teste, tá? Tá bem sujo. Inclusive, isso aqui vai virar um cimento queimado, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui a água. Ok? O ideal que seja um balde. Por que isso, Flávio? Porque no balde você vai poder mexer legal com o nosso misturador que vocês vão ver, tá? Aqui tá o pó que cola a massa de dryol, tá? Mas vou te falar de antemão. Algumas pessoas colam até com gesso cola, tá? Não vou mentir pra vocês não. Mas eu tô usando o produto mesmo, ok? Aqui, ó. Água. Você vai colocar... Até ela aparecer em cima de um a dois dedos. E tem que ser uma massa grossa, tá? Totalmente calculada, ó. Stop! Agora, esperar de três a cinco minutos pra essa água absorver. Vocês vão ver como que essa massa é grossa. E vou te mostrar o ponto certo, tá? Essa cola pra dryol, ela vende, tá bom, gente? Pessoal, vamos lá. A massa tá aqui, ó. Observe que ela tá bem consistente. É assim mesmo, tá? Não pode cair molenga porque você vai botar a placa. Deixa eu só te falar uma coisa aqui. O ideal é que você colhe ela assim, tá vendo ali? Um milímetro do chão, tá? Um milímetro não, desculpa. Um centímetro do chão. Uma do lado da outra. É o outro lado, tá? Fiz a marcação de 40 centímetros. Tô recapitulando, gente. Porque vocês precisam entender isso, tá? 40 centímetros de distância. As bordas têm que ficar com a distância de 10 centímetros. Porque você vai apertar a massa, a massa vai sair. Outra coisa importante. Essa parte aqui é a parte de trás da placa, tá bom? Vamos lá errar isso. Só que eu vou ter que colar ela de lado assim, tá? Por isso que eu botei uma régua. Mas vai dar no mesmo. É porque aqui vai ser um painel. Senão eu vou gastar muito com placa, tá, gente? Tá bom? Entenda isso aí. Senão eu vou ter que colar duas placas pra mostrar pra vocês. Mas vou colocar a foto aqui pra que você entenda, tá vendo? Então é sempre assim, tá? Vou botar ela no chão aqui pra gente fazer os pontos e colar, tá bom? Show de bola. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não tem como errar, já tá tudo marcado, ó. Tá? Então vamos lá. Tá? Observe que a massa ela não esparrama, né? Porque tá bem consistente, tá? A foto no meio. É. Muito fácil. E agora, levantar se tiver ajuda de alguém, melhor ainda, tá? Estou sozinho. Deixa eu botar aqui no meio. O ideal é que você picote a parede se tiver pintada, tá? Eu não picotei. Vou botar até aqui mais alguns pontos aqui. Mas o ideal é que você picote a parede, tá? Então vamos lá tirar a foto aqui pra ficar bonita. Vamos lá, gente. Vou colocar em cima daquela base ali, tá? Estou sozinho. Muito fácil. Vamos usar agora uma reguinha, um prumo pra medir certinho, tá? Um nível de bolha pra colocar na reguinha e alinhar. Vai ficar perfeito, tá? E se você não tiver... Se tiver martelinha de borracha, é melhor, se não, pode bater na mão, tá? Vamos lá. Observe que a massa... Ó. A massa não... A massa não cai. Bem consistente, tá? É muito legal, gente. Galera, isso é muito fácil. Vamos lá. Aqui, ó. Mostrar pra vocês por que que eu preciso... Gente, muito top. Só colocar uma do lado da placa da outra e acabou. Por que que eu preciso de uma espessura de massa, Flávio? Se a parede estiver rápido. Porque você agora tem que nivelar, tá? Prumo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Observa que não está batendo na parede, ó. Tá vendo? Então, como que a gente faz? Se não está batendo na parede, eu tenho que fazer o quê? Acostou? Acostou? Top. Gente, olha isso. Totalmente alinhadinho, tá? Vou botar aqui. Vai medir lá de cima até aqui embaixo. Galera, perfeito. Perfeito. Vou medir aqui também a ponta, porque ela está de lado, tá? Perfeito. Batidinha. Show de bola. Fácil. O que que a gente faz aqui agora? Com uma régua maior de pedreiro. Uma régua maior, tá? Você vai pegar, vai colocar de um lado a outro, e vai medir aqui também, pra tirar dúvida. Perfeito. Perfeito. Gente. Dificuldade? Zero. Um painel em cima de um tijolo, aonde você pode fazer muitas coisas, tá? Então, aonde eu quero te mostrar. Ali em cima, e isso eu tenho que te mostrar, tem um pouquinho de desnivelamento, porque tá com textura, ó. Mais, a espessura da massa, entendeu o que eu tô fazendo dizer? Então, tem que ser essa massa grossa. Mais uma vez, vou estragar aqui. Dica top, eu posso encher toda a minha parede de placa drywall, até 6 metros de altura, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que eu sei que vai ajudar muita gente. Facilidade com mão de obra, facilidade de aplicação, quando você botar uma placa do lado da outra, é muito importante ressaltar que ela tem que ficar totalmente reta, tá? Totalmente reta. Então, não se esqueça disso. E que o senhor te abençoe, trazendo muita parte da sua vida, mais uma parede top, colagem de drywall, com tudo que você precisa saber, tá bom? Tenha parafusada também, mas se você quiser ver, bota aqui nos comentários que a gente vai te ensinar a fazer uma dica paliativa para a umidade na parede. Fica na parte que o senhor te abençoe, nós somos a família que se faz e não paga. Valeu! Fica na parte que o senhor te abençoe, nós somos a família que se faz e não paga.